Primeiro é o beijo quente procurado A língua procurando a outra E vendo se a boca combina Se combina o beijo pelo caminho andado Andado se combina o beijo e o caminho andado Andado depois é a pele se a textura vale O pelo com o pelo, o pelo com o seu pelo O pelo com o meu pelo, o medo, o medo Depois o cheiro, um procura no outro O cheiro de colônia ou o cheiro de prazer Os dois se embriagam, ou vão até o banheiro Banheiro e os dois se embriagam, ou vão até o banheiro Banheiro e os dois se embriagam, ou vão até o banheiro Banheiro e os dois se embriagam, ou vão até o banheiro Cor de madrugada fria Depois a cor, o amor tem cor Depois a cor, o amor tem cor Cada beijo tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria Depois a cor, o amor tem cor Depois a cor, o amor tem cor Depois a cor, o amor tem cor